Dia de economizar na feirinha do Central Max, confira! Batata Mona Lisa, tomate rasteiro ou cebola nacional, um e noventa e nove o quilo. Cenoura, beterraba, berinjela ou batata doce, apenas um e vinte e nove o quilo. Couve flor unidade, um e noventa e nove. Laranja pera, limão ou mamão formosa, um e cinquenta e nove o quilo. Central Max, o máximo em supermercados. Loja de Presidente Epidácio.